Música Bom, vamos começar? Para começar, a gente vai voltar um pouquinho antes. O ser humano é ser humano do jeito que a gente conhece há mais ou menos 200 mil anos, e tudo mais é um resultado da evolução. Andar de pé e habilidades manuais são apenas algumas das características do Homo sapiens. Mas o que diferencia a gente mesmo dos animais é a nossa capacidade intelectual, o nosso cérebro. É isso que mudou e trouxe a gente tão longe até hoje. Geração após geração, a seleção natural foi moldando a gente, o nosso cérebro, por um principal motivo, a sobrevivência da espécie. Se a gente tem medo do escuro, conta mentira ou fofoca no trabalho, é porque isso foi útil em algum momento durante a nossa evolução. Durante os milhares de anos da evolução do ser humano, a gente teve alguns momentos de destaque. 70 mil anos atrás, mais ou menos, quando surge a linguagem, a revolução agrícola, 12 mil anos atrás, e o cultivo do trigo, invenção do dinheiro, e até 500 anos, mais ou menos, quando começou a revolução científica, que continua até hoje. E dentre todas as criações humanas, uma das principais é o comércio. Começou com um modelo de troca e escambo, como a gente viu na escola, mais ou menos 15 mil anos, apareceu a criação do dinheiro, as primeiras versões, grãos de cevada e conchas, mais ou menos 3 mil, 3.500 anos, até o modelo atual hoje, com papel moeda, bancos e órgãos reguladores. E vem a tecnologia. A exploração, ciência e pesquisa não trouxeram uma série de vantagens, como a indústria, eletricidade, medicina, remédios, smartphones e computadores. E talvez a maior delas, ultimamente, é a internet. Quando você... Era só uma questão de tempo para a gente juntar essas duas coisas, nossa capacidade para o comércio, com a tecnologia da internet, para criar o e-commerce. A ideia aqui hoje é fazer alguns paralelos entre os padrões de comportamento humanos e ver como eles acontecem, como eles se refletem no fluxo de compra. Para isso, a gente vai quebrar aqui em quatro fases. A primeira fase é a fase de encontrar. O cliente navega, o consumidor navega em todos os sites da internet, interage com mídias e campanhas, escolhe um site e depois encontra seu produto. A segunda parte de decidir é a página do produto, onde ele vê todas as informações, desde o preço, todas as condições, informações técnicas e avaliações. A terceira fase é a parte de comprar, que é o check-out, onde ele paga de fato. E a última, que vem depois do pedido, que é o pós-venda. Começando com a parte de encontrar, falando dos consumidores de e-commerce no Brasil, tem de tudo. Tem desde o cara que compra sempre, rotineiramente, toda semana, tudo que ele precisa, até a pessoa que compra uma vez só, por causa de um preço muito barato e não tem intenção de voltar. Independente do perfil desse consumidor, ele tem diversos sites para poder escolher. Hoje, no Brasil, são mais de 450 mil e-commerces. Quando você cruza tudo isso com os produtos, das milhares e milhares de produtos e serviços disponíveis, dá para entender que o caminho não é muito simples. Dá para assumir que boa parte desses clientes não chegam no seu site, pelo menos da primeira vez, por causa de uma questão ou outra, e sim, por causa do preço. Provavelmente ele fez uma compra com você a primeira vez, porque ele encontrou uma promoção boa ou um produto com preço barato. Mas o ponto é, como eu faço para o cliente voltar a comprar com você? Para isso, ele precisa gostar de você. Desde que a linguagem apareceu, os seres humanos gostam de contar e ouvir histórias. sempre foi a melhor maneira de aprender e de ensinar. E ouvir as histórias faz as informações serem mais facilmente absorvidas, de memorizar mais fácil, em relação, em comparação com você ver dados e informações fora de contexto. As histórias também servem para nos colocar no lugar dos outros e fazer a gente ver diferentes pontos de vista. Quando nos colocamos no lugar dos outros, a gente tem uma capacidade de empatia. Quando você junta essa empatia e você escuta as histórias, o formato de propaganda dos e-commerces, ou forma de experiência de outras pessoas, ou colegas, ou parceiros seus, isso causa uma identificação sua, que pode, com o tempo, virar uma... você ser conquistado e gostar da marca. Mas será que existe mesmo um gostar, um amor pela marca, o conceito de brand love? Fizeram dois estudos para tentar provar isso. Os dois bem parecidos. No primeiro, eles usaram ressonância magnética, que, resumidamente, eles medem o fluxo de sangue oxigenado em algumas eras do cérebro e sabem o que está acontecendo. Nesse primeiro estudo, os examinados, os participantes, pensavam sobre seus entes queridos, marcas e objetos que gostavam, enquanto estavam dentro da máquina da ressonância. No segundo estudo, bem parecido, os participantes olhavam para fotos e logos das empresas que gostavam, e o nível de excitação era medido através do suor. E o resultado, nos dois casos, foi bem parecido. Os padrões cerebrais diferem bastante de amor para uma pessoa do que eles chamam de amor para a marca. Então, talvez, existe sim um afeto à marca que pode trazer mais resultado, mas talvez lealdade seja uma palavra melhor. E o principal ponto é que as pessoas se identificam com a marca, e a marca acaba ajudando a definir a personalidade das pessoas. Isso explica também porque em vários, as pessoas se relacionam com marcas diferentes, em diferentes estágios da vida. Mas mesmo contando as histórias, mesmo criando essa relação com as marcas, não existe uma garantia de que os clientes vão entender as histórias da maneira que a gente pretende, porque existem uma série de viéses de raciocínio, ou o que a gente chama de heurística. As heurísticas são atalhos mentais, regras simples, baseadas nas nossas experiências passadas, que ajudam a gente a tomar decisões mais rápidas ou resolver problemas. Alguns exemplos. Efeito âncora. Você vai comprar um produto e custa mil reais. O vendedor fala para você que dá um desconto de 500, e você fica feliz porque, pô, agora só custa 500. Na verdade, o preço inicial de mil serviu de âncora quando você nem sabe se o produto vale 500 de verdade ou não. Falasse do jogador. Quando a gente acredita em resultados específicos, independente da regra da probabilidade. Por exemplo, está chovendo há 10 dias, certeza que o tempo vai abrir. Ou um jogador está jogando muito bem, melhor deixar ele cobrar um pênalti. E o group thinking, que é o pensamento em grupo. Um exemplo bom. A gente vai almoçar em grupo com o pessoal da empresa. Metade quer comer o sanduíche. Metade quer comer salada. Aí acaba indo todo mundo no quilo, comendo o que ninguém queria. Talvez o exemplo mais comum de heurística é a heurística da disponibilidade. Que é quando a gente leva em consideração informações comuns, ao invés de levar dados e fatos concretos. Isso acontece, por exemplo, quando acontece um acidente de avião, e todo mundo fica receoso nos dias seguintes, por causa da repercussão, as pessoas ficam receosas em viajar e pegar voo. Quando, na verdade, a chance de você morrer em um acidente de avião é só uma em 11 milhões. É mais provável você morrer com o ataque de um cachorro do que em um acidente de avião. A gente vê isso no nosso mundo do e-commerce quando chega perto da Black Friday. Todo mundo, dias antes, o pessoal começa a comentar que tudo pela metade do dobro, que a gente sobe o preço dias antes para depois fazer o desconto. E isso fica na cabeça das pessoas. Isso acontece porque elas escutam muito na mídia, vêem redes sociais, e ficam com essa informação na cabeça. E, na maioria das vezes, elas nem têm informações concretas e dados, de fato, sobre isso. Agora vamos conhecer o Jonas. O Jonas é um cara inteligente, curioso, e sempre foi bem na escola. Tem vários amigos, apesar de ser muito tímido. Nos fins de semana, gosta de jogar videogame, provar cervejas gourmet, e está planejando conhecer Portugal nas próximas férias. Eu pergunto para vocês. É mais provável que o Jonas, vendo a foto dele, essa pequena descrição, que ele trabalhe como agente com e-commerce, ou que ele seja agricultor. No Brasil existem 11 vezes mais agricultores do que especialistas em e-commerce, o pessoal trabalha. Então, a questão de probabilidade, a gente acaba decidindo, porque pensando e formando uma opinião sem informação. Isso se chama heurística de representatividade. É quando a gente tira conclusões precipitadas em base de modelos e estereótipos que a gente tem na cabeça. A gente faz isso porque isso, em vários casos, ajuda a gente a tomar decisões mais rápidas, mas isso também leva a generalizações e várias formas de preconceito. E o principal ponto disso é cuidado com os achismos. A gente tem que usar dados para tomar decisões, e mesmo quando a gente tem certeza, vale revisitar isso para confirmar a vez ou outra. Continuando no fluxo de compra, a gente chega na parte de decidir, que é a página do produto. Talvez seja a página mais importante de um fluxo de compra, que é uma das principais páginas de entrada para onde o cliente chega no seu site. As informações na página de produto são divididas em três grupos. Primeiro, as condições comerciais, o preço do produto, o desconto, o parcelamento e todas as outras condições. As informações técnicas, cor, voltagem, tamanho. E as avaliações, o que os clientes que compraram aquele produto acham sobre ele. A gente pensar num cliente padrão racional, um processo de compra comum, a gente pensaria que o cliente levaria em consideração as condições comerciais, preço, desconto, se cabe no bolso dele, ver as informações técnicas, se o produto faz o que ele precisa e atende o que ele está esperando. E as avaliações de outras pessoas, pares deles, que já compraram aquele produto em opinião e tomaria uma decisão totalmente racional, embasada nas informações que ele acabou de ver. Mas a gente sabe que as decisões não são, assim, racionais. Por mais que as pessoas se percebam como seres racionais, hoje a gente sabe que as emoções têm um papel muito relevante no processo de decisão. Esse é o Daniel Kahneman, ele ganhou o Nobel de Economia, e ele explicou que a mente está sempre em dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é rápido e automático, é como a gente está a maior parte do tempo, tomando decisões rápidas, com pouco esforço. Por exemplo, escovar os dentes. Você está escovando o dente, pensando em alguma outra coisa, dirigir. O sistema 2, não, é devagar, demanda esforço, consome energia. Quando você tem que se concentrar para fazer uma conta mais complexa, fazer algum tipo de planejamento, encontrar um dentista. O Kahneman e outros psicólogos como ele têm muito mérito, porque antes deles, do trabalho deles, as pessoas achavam que as decisões eram tomadas de maneira racionais. Isso complicava um pouco todo tipo de análise e evolução nesse sentido. Na Universidade de Princeton, eles fizeram um teste. Chamaram alguns estudantes para... Chamaram alguns estudantes para cumprir uma tarefa qualquer. Depois de cumprir essa tarefa, eles colocaram-lhes em uma ressonância magnética e falaram que eles poderiam escolher entre dois presentes, duas recompensas. A primeira, eles recebiam um vale-compra de um site da internet no valor de 20 dólares e receberiam depois, pelo correio, depois de duas semanas. Essa era a primeira opção. A segunda opção, eles receberiam um vale de 15 dólares, menor, só que eles receberiam na hora. Enquanto os estudantes pensavam a respeito, eles mediram a atividade cerebral e viram que, nos dois casos, acontecia a atividade principal, era no córtex pré-frontal, que era de tomada de decisão e raciocínio lógico. Mas, quando eles pensavam a respeito de receber a recompensa na hora, acontecia também a atividade no sistema límbico, que é a área que controla as emoções e forma a memória. Então, resumindo, as emoções venceram. Eu sou Aristóteles e ele disse que o homem é um animal social. O principal motivo do nosso cérebro, o cérebro humano, ser proporcionalmente gigante em relação aos outros animais, são as complicadas relações sociais que a gente teve que ter para chegar até agora. Coisas como pertencer a um grupo, trocar informações, distribuir tarefas e, principalmente, aprender. A gente olha muito para aprender. Nos anos 90, na Itália, um grupo de cientistas estava estudando a atividade motora de um grupo de macacos. E estudando as áreas que eram ativadas ou não. E eles perceberam que a área, o córtex pré-motor, a área que controla o movimento, ele acendia não só quando os macacos realizavam uma tarefa, mas também quando os macacos viam outros macacos realizando. Isso depois eles fizeram estudos parecidos em humanos e viram que isso também acontece. eles batizaram de neurônios e espelhos. Ou se a gente usa, a gente olha para aprender. O que as pessoas fazem é muito importante para a gente por causa disso. Um outro teste na Universidade de Colômbia, isso tem até vídeo, podem procurar no YouTube depois para ver, é bem legal. Uns estudantes foram convidados para participar de uma pesquisa, mas antes eles eram levados para uma sala de espera onde eles tinham que responder um questionário. só que eles não sabiam que não tinha pesquisa nenhuma, o teste mesmo era na sala de espera. Quando eles estavam lá respondendo, a sala começava a encher de fumaça. E aí tinham duas situações. Na primeira situação, era um estudante sozinho, preenchendo sozinho. Na segunda situação, era um grupo de estudantes, só que na verdade era só um estudante de verdade, os outros eram atores, estavam fingindo, estavam combinados com o organizador. O que aconteceu no resultado? Quando o estudante estava sozinho, preenchendo, na grande maioria dos casos, eles tomavam alguma atitude na média em dois minutos. Ou chamavam alguém, ou iam ver o que era fumaça. No outro caso, na situação dois, quando tinham o grupo de estudantes, atores e o estudante de verdade, a 90% ficou na sala até o final do teste, por seis minutos, preenchendo, porque ele olhava para os lados, ninguém fazia nada, ele também não fazia. Isso durou seis minutos até o final, até que alguém interrompia o experimento. Esse conceito de prova social é bem comum no e-commerce, a gente vê principalmente em duas maneiras. Primeiro, as recomendações. Regras simples como quem comprou isso, também comprou aquilo, quem viu o produto X, levou o produto Y. Isso funciona muito bem, e pode aumentar a conversão, em comparação com outros produtos, e até 5%. Existem também as avaliações. O mundo sabe como funciona. Alguém compra um produto, depois de um tempo recebe um e-mail pedindo para ele avaliar. Isso é moderado e vai para o site. Os outros clientes, antes de decidir, leem e veem a informação. Produtos com avaliações, pode ter a conversão até 12% maior. E produtos com avaliações positivas, até 20% maior. E o resumo disso é que, se é bom para os outros humanos, como eu, é bom para mim também. Continuando no processo, a gente chega na parte onde o cliente, de fato, faz o pagamento, que é o processo de checkout. É um processo complexo, onde tem que tomar uma série de decisões, por isso que apenas um quarto de quem inicia o processo chega até o final. Então, para entender, fora os procedimentos normais de entendimento de fluxo, taxa de abandono, entender a usabilidade e melhorar essa progressão, conhecer também como funciona o cérebro, a processo de decisão, também pode ajudar bastante. A primeira parte disso é a memória. A memória é dividida em duas partes. Existe a memória explícita e a memória implícita. A memória explícita, em relação a fatos, nomes de acontecimentos, coisas que você lembra como uma festa, um filme ou alguma data, o nome das pessoas. Ela é fácil de adquirir e é fácil de esquecer também. O que importa para a gente aqui mais é a memória implícita, que é a memória de procedimento motor. Ela é difícil de adquirir, mas é mais difícil de esquecer. É o como. Por exemplo, andar de bicicleta, ou outro exemplo, fechar um pedido no e-commerce. Além disso, existe o conceito de modelo mental, que é como os usuários sabem ou acham que sabem interagir com uma interface. E isso impacta do jeito que eles usam aquela interface. Quando você junta a memória implícita, que é o que as pessoas já sabem fazer, com esse conceito de modelo mental, você tem padrões de navegação. Esses padrões de navegação são importantes para você, pelo menos, levar em consideração antes de tomar alguma decisão e mudar o fluxo de compra. Pode ser, no mínimo, pretencioso, pode ser até perigoso, você tentar coisas novas. É claro que sempre tem margem para melhorar, para evoluir, mas o ponto de partida legal é você fazer o que as pessoas já sabem, estão acostumadas. Isso é mais importante ainda quando você fala do mobile, que as pessoas usam o tempo inteiro, na média, mais de 110 vezes por dia. As pessoas já sabem navegar, elas já estão acostumadas com o formato padrão, ou seja, iOS ou Android. Você, usando isso como ponto de partida para o seu fluxo de checkout, vai ajudar você a ter uma conversão maior e andar mais rápido, com uma curva de aprendizado menor. Na hora do checkout, é a hora de escolher. E a gente, na vida, em qualquer sentido, a gente acha que quanto mais opção, melhor. Qualquer aspecto, desde escolher o sabor do sorvete, destino à viagem, o carro que vai comprar, quanto mais opções, melhor. Mas será que isso é verdade? O fato é que quanto mais opções, muitas vezes a gente escolhe não escolher. Isso acontece porque, de novo, o nosso cérebro funciona no sistema 1, rápido e automático. Mas quando a gente tem que tomar algum tipo de decisão, ele vai para o sistema 2, que é devagar, demanda esforço e gasta energia. Por causa disso, nosso cérebro sempre volta a gente para o sistema 1. Então, diversos estudos, desde escolha de sabor de geleia em supermercado, até modelo de remuneração de empresas, mostram que quanto mais opções, que na teoria é melhor, mais as pessoas ficam paralisadas e não conseguem decidir. Isso ainda piora um pouco quando a gente pensa que a nossa mente, o cérebro humano, lida melhor com decisões relativas do que decisões absolutas. A gente não lida bem com números absolutos, dados e estatísticas. A gente funciona melhor tomando decisão relativa, comparando uma coisa a outra. Eu não sei necessariamente quanto custa a impressora, mas eu consigo supor que uma impressora colorida é mais cara que uma impressora monocromática. E usando, de novo, esse mesmo exemplo da impressora, pode ser demais eu ter que escolher entre uma impressora com fio ou wireless monocromática ou colorida, jato de tinta, de cores e modelos e preços diferentes, quando eu só quero imprimir alguns recibos. Quanto mais opções, mais difícil decidir, mas tem alguns jeitos de a gente amenizar isso. O primeiro jeito é agrupar. Nosso cérebro lida melhor com informações em grupos menores e que tem semelhanças entre si. Então, um exemplo de um menu do e-commerce menos organizado. Você quebra isso e você faz fazeia. Primeiro, a encontro-grupo, depois o encontro o elemento nesse grupo. Uma segunda maneira é o conceito de Nudge. Que Nudge é um empurrãozinho na direção correta, não é uma imposição que é bom para os dois lados. Nosso caso, é bom para o cliente e bom para a empresa. O exemplo mais comum é do Mictório com adesivo de mosquinha. Vocês já devem ter visto. e tem N outros exemplos. O hospital em Massachusetts queria melhorar a qualidade da alimentação dos pacientes e dos visitantes. Então, eles fizeram duas coisas usando o conceito de Nudge. Primeiro, eles classificaram todos os produtos, os alimentos e as bebidas do mais saudável para o menos saudável. O alimento mais saudável ganhava um adesivinho verde, menos saudável amarelo e o que não era saudável vermelho. Além disso, eles reorganizaram todos os produtos nas gôndolas colocando os mais saudáveis no nível do olhar. Depois de alguns meses, o resultado foi que as vendas dos saudáveis aumentam a 4,5% e a venda dos não saudáveis caiu 9%. Um outro exemplo bom no e-commerce disso é o processo de checkout com menos passos. Se, por exemplo, o cliente está comprando um produto e aquele produto só tem uma forma de entrega, não tem por que eu colocar uma página a mais para ele e pedir para ele tomar uma decisão que, na verdade, ele não tem controle sobre isso. A mesma coisa vale para endereço ou forma de pagamento. Eu dou um empurrãozinho nele para frente. O terceiro modo é fazer ele tomar uma decisão por vez. Ele tem um print de um single page checkout, o pessoal adora, como se fosse uma boa prática e tal, e tem, de fato, alguns benefícios, mas a verdade é que o que você está fazendo é jogando todas as decisões do cliente ao mesmo tempo. Ele tem que logar, ele tem que colocar o endereço e decidir para onde vai ser enviado o produto, para um, qual endereço um, endereço dois, com qual frete, com qual custo, qual modalidade, se ele vai pagar com um cartão, dois cartões, vai pagar com um boleto, vai parcelar. É uma série de coisas. Isso aumenta o esforço cognitivo, forças, ele pode parar. A maneira correta de pensar é quanto menos decisões por vez, melhor, e não quantos cliques. Às vezes, mais passo pode ser uma fricção menor. E aí, depois do pedido colocado, vem a parte do pós-venda, tudo que vem depois do pedido. O processo de compra, não precisa dizer que ele não termina no fechamento do pedido. Negligenciar a relação com o cliente pode ser muito ruim, por dois motivos. Primeiro, porque os produtos e condições que a gente encontra não são a maneira clara de se diferenciar da concorrente. Na maioria dos casos, o produto que você encontra em uma loja com um preço parecido, você vai encontrar em muitas outras. O segundo motivo é que clientes novos custam mais caros. Um cliente novo fazendo uma compra pode custar até dez vezes mais caro do que um cliente que está só retornando. Clientes novos têm que ser conquistados e você vai ter que gastar dinheiro com isso fazendo mídia ou dando desconto. A boa experiência de compra, do começo ao fim, é que vai fazer o cliente voltar. E toda experiência de compra é uma história. E como toda história, quanto mais emoção, melhor gravamos na memória. por causa disso, o que acontece de ruim com a gente fica mais forte, mesmo o caso dos consumidores. Eles vão lembrar mais de problemas que tiveram do que um desconto que ele aproveitou ou uma promoção boa. Isso acontece porque no decorrer da história foi sempre mais útil para a gente entender, perceber o que era pior, saber como se comportar perto de um predador ou que alimento você podia comer, que vegetal você podia comer, qual não podia. O Kahneman explicou que em qualquer história, em qualquer experiência, a gente lembra mais de dois momentos. Primeiro, dos momentos mais intensos, sejam eles bons ou ruins, ou do final. E ele chamou isso de regra do pico-fim. Ele fez uma experiência para mostrar isso. Alguns participantes, eles tinham que ficar com a água na mão gelada por um minuto, três vezes seguidas. Da primeira vez, eles ficavam com a mão gelada lá, por 60 segundos, a água a 14 graus. Deu 60 segundos, eles tiravam, esperavam sete minutos e faziam de novo. Só que da segunda vez, quando acabavam os 60 segundos, eles ficavam com a mão por mais 30 segundos, e nesses 30 segundos finais, a água aumentava de temperatura a um ou dois graus. E aí, depois, antes da terceira vez, eles tinham que escolher se eles queriam de novo a primeira, por 60 segundos, ou a segunda, que dava 90 segundos e a água aquecia um pouquinho no final. E o resultado é que quase 70% as pessoas escolheram a versão mais longa, como disse a teoria dele. E isso serve de consolo para a gente na prática. Os problemas do pós-venda vão acontecer. Então, se tiver uma solução rápida e conseguir resolver o problema do cliente, o prejuízo pode ser amenizado. E aí, chega a hora de ouvir os clientes. E o formato mais tradicional de pesquisas, elas são ótimas para entender o que o consumidor pensa sobre o seu e-commerce. Pode trazer uma série de informações, tanto de insights sobre marca e campanha, quanto sobre o processo de compra. Mas, às vezes, as respostas podem não ser tão verdadeiras. Essa tabelinha mostra uma pesquisa feita em Denver. Eles fizeram algumas perguntas para alguns cidadãos e depois cruzaram com informações da prefeitura, informações demográficas. Então, eles perguntaram, por exemplo, quem, as pessoas, se elas eram registradas para votar, se elas votaram na última eleição, ou se elas doaram para caridade. A gente pode ver que o que elas diziam é bem diferente do que os dados oficiais. Por exemplo, 67% das pessoas diziam que doavam para caridade. Na verdade, só 33% doavam. Fora essas mentirinhas, as pessoas ainda acreditam que fazem o que fazem, ou pensam o que pensam, e elas acreditam que sabem o porquê. Mas, na verdade, grande parte disso é inconsciente. Quando a gente pergunta para a gente por que você fez determinada coisa, por que você pensa assim, a gente sempre vem com uma explicação, mas não necessariamente quer dizer que a gente sabe. Você junta isso ainda com o conceito de desejabilidade social, que diz que pessoas respondendo pesquisas têm uma tendência ou a responder diferente do que pensam para tentar acertar a resposta, ou para o entrevistador gostar delas. Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir os clientes, mas você tem que ouvir da maneira correta. Primeiro, você faz as perguntas certas, nas situações certas, você interpreta as respostas da maneira correta e, o principal, você usa isso junto com dados e métricas. Todo mundo tem acesso e é o mais importante para a tomada de decisão. Resumindo tudo, emoção é tão importante quanto razão, nem sempre a gente sabe por que a gente faz as coisas. A gente se espelha e olha o que os outros fazem para tomar qualquer tipo de decisão e você pode mostrar o que os outros clientes fazem para ajudar o cliente a comprar mais e melhor. Decidir é sempre difícil, mas a gente pode ajudar. Facilita a vida do cliente dando um empurrãozinho ou oferecendo menos decisões por vez. Conheça seu cliente, entenda quem ele é, o que motiva e cultive o relacionamento com ele e conheça a si mesmo. Cuidado com achismo e conclusões precipitadas. Você não é o seu cliente, isso é muito importante. A gente várias vezes toma a decisão nos colocando no papel do cliente e várias vezes a gente pode errar. E use dados para decidir. É isso aí. Obrigado, gente. 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 E aí